E na Ebrora, essa é a hora, agora o pandeiro chora Enquanto a percussa rola, energia total aflora Esqueça a noite que eu troro, alegria, vamos vambora Pivete ovelha da peste, não joga, não vai só fora Tu viz e eu te disse, quem é tolo ignora Rita mistura, burrice de inveja se devora A batalha não para, o cheiro mente firme Eu vou mandando uma batida positiva E na mina pra valer, agora a chuva vai chover É pra valer, o deserto vai florescer É pra valer, agora a chuva vai chover É pra valer, o deserto vai florescer Eta rata, pedra, nada, tá gostoso, tá bonito Dessa vez tá parecido, primeiro, tá meu camarada Pra quem me ouvire, essa jornada Faga rosa, para quem passa, pumba, jabuticaba Mato Grosso, Curitiba, São Paulo, Juquitiba Ceará, Rolô, ilumina, arma, papel, incêndio Esse de Petrolina, Amazônia, Rio de Janeiro E do Feira, pra parecida, vou desejando Por repente, positivo, adrenalina É pra valer, agora a chuva vai chover É pra valer, o deserto vai florescer É pra valer, agora a chuva vai chover É pra valer, o deserto vai florescer